Amores, vocês me desculpam mesmo, porque ontem eu não finalizei o vídeo. Eu cheguei do futebol com eles, a gente foi jantar, ia até pôr todo mundo jantar, tomar banho. E aí eu também comecei a assistir um filme. Então eu quero pedir mil desculpas, porque eu não falei tchau pra vocês. Mas então, tchau de ontem e oi de hoje. Oi gente, tudo bom? Tô aqui com o carro cheio, o carro do Fábio também tá cheio. Porque a gente tá indo lá fazer o garage sale. Já deve até ter começado, as pessoas já estão chegando lá e se organizando, eu acho. Eu tô indo pra lá então, a gente já colocou tudo no carro. E agora vamos lá, vamos dar sorte pra mim e pra eu vender tudo, tá bom? O dia tá lindo hoje, o céu bem azul. Então é um dia bem gostoso pra fazer, pras pessoas irem lá e fazerem compras e comprar tudo que eu tô vendendo, né? Olha, pra vocês verem aqui, tem um negócio de carrinho de enrolar mangueira. Tô aproveitando e vendendo, porque eu tenho esse, mas eu não uso. Porque a gente põe aquele na parede mesmo, né? Pendurado na parede, assim, enrola. Então, bem melhor. Então, essas coisinhas, tipo, eu comprei um ferro novo. Ó, tem uma mala enorme, que foi as malas que eu vim pra cá. É muito grande, malas assim, eu não uso mais. Então também, vou vender. Vocês vão ver lá, tudo que eu vou vender. Eu arrumei as coisinhas já, colocamos as coisinhas ali na mesa, tudo. Enquanto eu tava arrumando, já foi vendendo. Agora deu uma parada aqui, um pouco de pessoas. Então, eu vou dar uma andada geral aqui, pelo condomínio. E vou mostrar pra vocês, das outras casas que tem, tá bom? E vou mostrar a minha aqui, rapidinho, pra vocês verem. Olha, então fica assim. Coloquei umas malas, tudo. Esto, que nem tinha essas coisas que eram da outra casa. Quando eu comprei a casa, que ainda tava lá, coisa de cortina. Lâmpadas. Aqui algumas coisas que a gente quer. Já comprou outras novas e quer trocar. Joguinhos. Olha, por exemplo, o joguinho do Wii. Estamos colocando dois dólares cada. Joguinho do Wii, ó. Do PS3. Aí tem o PS2. Essas coisinhas de jardim, de enrolar mangueira. Luminárias. Tudo que tava na casa, quando a gente comprou. E que a gente trocou. Então, estamos colocando. E algumas coisas de ginástica. Que eu comprei pra fazer em casa. Mas vocês sabem, né? Ginástica em casa, não adianta. A gente não faz. Então, eu comprei algumas coisas. Mas, desistir mesmo. O negócio é ir pra academia. Pra você ter a cobrança mesmo. De fazer alguma coisa. Então, eu pus pra vender também. Mas, vamos ver então. Como é que vai ser até o final do dia. Até agora, a gente já vendeu seis itens. Então, isso é muito bom. Então, vamos ver. Até o final da tarde, como é que vai estar. Agora, eu vou dar uma geral. Pelo condomínio aqui. Pra vocês verem como que tá as outras casas. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Deixa eu atualizar aqui com vocês. Então, eu terminei o garage sale. Vendi praticamente tudo. O que a gente levou. Aí, ficou algumas coisinhas. A gente já levou lá. No lugar que a gente doa. Aqui. A proposta era essa. O que não vendesse, a gente ia doar já. Porque, na verdade, como eu disse. Eram coisas que a gente já queria eliminar, assim, de casa. Coisas que estavam ali. Eram poucas coisas. Mas, o suficiente pra gente já vender e doar. Então, foi muito bom. Muito proveitoso. Eu gostei. E eu espero que vocês tenham gostado também. De passar mais um dia aí comigo. De ver mais ou menos como que funciona. Não foi tão grande quanto eu imaginava. Porque, no ano passado, eu fui nesse condomínio. E todas as casas aderiram. E fizeram garage sale. Então, tava bem cheio. Dessa vez, não foi tanta. Tinha poucas casas só. Mas, assim. Eu falei que ia mostrar pra vocês. Então, eu mostrei. Espero que vocês tenham gostado. De ver mais uma coisa que é bem comum aqui nos Estados Unidos. E um beijo pra todo mundo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau.